O D. Developers Conference é um grande encontro de comunidades e como um bom evento, ele tem portas abertas para você através do Call for Papers. Call for Papers é a sua chance de ser palestrante. Então, separei três dicas para compartilhar com vocês. A dica número 1. Olhe carinhosamente todas as trilhas do evento e veja em qual delas você se sente à vontade para apresentar um bom conteúdo. Quais são essas trilhas? Faça essa lista, tem muita intersecção e às vezes você vai perceber que você pode submeter palestras similares para várias trilhas. A dica número 2. Para cada uma das trilhas que você selecionou, você vai criar um conjunto de títulos e descrição que tenham sinergia, que o título represente bem a descrição e que a descrição represente bem a sua palestra e customiza para cada uma daquelas trilhas. Então, por exemplo, uma trilha de arquitetura Java e uma trilha Java, você pode submeter temas similares, mas uma mais voltada para arquitetura e a outra mais voltada para linguagem. Isso deve estar refletido no título e na descrição das suas palestras. Para cada uma das palestras, você seleciona 3 a 5 títulos e uma boa descrição e leve para os seus amigos, para as pessoas que você confie, para que eles possam te ajudar a ler, avaliar, quem sabe melhorar o título e a descrição da sua palestra. E a dica número 3. Você pode submeter vários formatos de palestras de 15, 25, 50 minutos e você pode submeter a palestra em dupla. Então, se você não tem muita experiência no TDC ou mesmo não tem experiência como palestrante, uma boa ideia pode ser submeter com uma pessoa já experiente. E se você é uma pessoa com muita experiência, que tal trazer uma pessoa nova para o TDC para que essa pessoa, junto com a sua experiência, adquira experiência também. Esse é o espírito do TDC. O primeiro passo para ter uma palestra aprovada é fazer a submissão. Então, espero que você aproveite essas dicas, ponha aí a sua energia para criar bom conteúdo para o TDC e submeta as suas palestras agora mesmo. Vamos lá, Call for Papers, TDC está chegando e eu espero ver você palestrando no evento.